O Moral de Olinda, Paulinho, Paulinho, DJ WR no beat, tô preocupado comigo Tô olhando suas fotos imaginando a gente juntos Parece até castigo, eu te querendo como amor E você me olhando como a mim E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar Gabi Lopes E o Ruazinho DJ Paulinho O Moral de Olinda Tô preocupada comigo Tô olhando suas fotos imaginando a gente juntos Parece até castigo Eu te querendo como amor Eu te querendo como amor e você me olhando como amigo E mesmo assim eu vou tentar te ganhar pra mim Não custa nada eu sonhar em ter você aqui Pra te dar um monte de beijinho Pra te dar um monte de beijinho, muito amor e carinho Isso nunca vai faltar E se quiser mais um pouquinho Quem sabe a gente pode até casar 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 Quem sabe a gente pode até casar